Vou utilizar leite condensado, creme de leite, gemas e amido de milho. Mas antes de preparar essa delícia, eu vou pedir pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho pra ativar as notificações e você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto, de todas as novidades e compartilhe também o vídeo com toda a sua família. Segue lá no Instagram também, lá eu posto receitas novas todos os dias. Aqui na panela ainda com o fogo desligado, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite, o amido de milho. Gente, estava esquecendo de um ingrediente que é super importante e não pode faltar, que é leite. Vamos acrescentar também o leite. e as gemas. Só peneirar elas antes. Aqui eu estou peneirando pra tirar a película que fica na gema. Com o auxílio aqui do fuê, eu vou mexer tudo e mexer bem até que o amido se dissolva. E agora que já dissolveu todo o amido de milho, eu vou ligar o fogo e sempre mexer bem, pra não queimar. Vou deixar aqui no fogo médio e sempre mexendo bem. E agora que começou a ferver, já está bem grossinho, vou contar mais dois minutinhos e já posso desligar o fogo. E sempre mexendo bem, pra não queimar. E pronto, já se passou os dois minutinhos, está na hora de desligar o fogo. E eu vou transferir aqui pras tigelas, porque em uma delas eu vou fazer uma mistura de chocolate. E aí vamos dividir mais ou menos o mesmo tanto. E agora, em uma das misturas eu vou colocar aqui o plástico, pra não formar a película grossinha. E vou levar na geladeira. Pra esfriar. Aqui nessa segunda parte, eu vou colocar aqui o cacau em pó. E vou misturar. Mistura bem, pra mistura ficar bem homogênea. E pronto, já está bem misturado. Agora eu vou colocar aqui o plástico também, para proteger e não formar uma película. Por cima. E vou levar na geladeira. Então é isso, gente. Esse é o resultado do creme belga. É um creme que te dá várias possibilidades de recheios. Aqui você pode acrescentar, nesse creme branco, um concentrado de maracujá. Você pode acrescentar gelatina de morango. Então te dá assim um leque de possibilidades pra acrescentar em seu creme. E o creme belga, ele pode ser utilizado tanto para os bolos no pote, quanto também para recheios de bolos de aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!